Aonde tu estás, meu Deus? E uma voz respondeu-me assim Meu filho, eu estou aqui Prostado eis que me acharei Na tua coração Dentro do meu quarto Eu orei Nem cuidando das palavras que ouvi Foi como uma luz Que resplandeceu Aqui dentro de mim Dentro do meu quarto Eu orei Recordando das palavras que ouvi Foi como uma luz Que resplandeceu E é que dentro De mim Então eu percebi Eu percebi Eu percebi